Mãe, os jogos não lupam para usar on-line Não é agressivo, é do g... Oh mãe, imagina que tu estás a cortar um cabelo E estás numa altura onde... Tu tens que estar mesmo concentrada Porque senão se cortares mais em cima Vem ficar uma merda e vão-me fazer uma queixa Ah, então a desculpa é o pagar Se eu ganhasse um ordenado a jogar E se eu tucesse? Agora não, te respeitavas porque eu ganhei um ordenado Nem te metias Ah, então... Há pessoas que fazem exatamente o mesmo que nós fazemos E só porque estão a receber dinheiro disso Dá-lhes o direito de ser assim Mas olha, por exemplo, com os jogos de futebol O agente também é tipo... É tipo, vamos tipo jantar, espera até o intervalo Por exemplo Yeah Yeah, olha... O Mel deu um bom exemplo Na altura em que o pessoal via muito futebol Ah, vamos jantar Ah, tens de esperar pelo intervalo Oh, está quase a acabar Por exemplo Estás a ver? Agora isso não existe também Porque temos televisão na cozinha, né? Mas estás a ver... Imagina que só tínhamos essa televisão Isso acontecia Estás a perceber? Estás a perceber? Eu acho que não... Eu acho que não depende... Acho que o problema aí não é os videojogos em si É simplesmente uma coisa que... Imagina, se eu estiver a ver um filme Eu... Por exemplo, agora se me chamasse para jantar Também vai depender do comer Que eu acabei de comer agora Mas... Se tivesse com vontade de comer Eu... Eu... Estava aqui a ver um video Estava a falar com eles Tipo, posso pausar o video E eles podem esperar Estás a perceber? Agora se eu estiver a meio de um jogo Que não dá para pausar Porque tem muita gente... Tem... Tem... Gente online Tem... Sim... A nossa é super instável Sim... Então, mas imagina que chegaste a casa e eu estou chegando E aí depois é meio... Só os teus 10 minutos Os 10 minutos atrás dos mundos Homem... Isso... Lá está... Mas isso é o control que é para... Estás a perceber? O Rafael... O Bruno... O que é que tem? Não... Eu acho que o Bruno... O problema dele não foi esse Eu acho que o problema dele foi... Além de ser extremamente negligente Foi... Nunca teve objetivos De vida Então... Mas talvez o problema está aí Eu acho que os videojogos foi só uma forma que ele arranjou de escapar a isso Sim... Mas qualquer coisa que te faça tipo... Tentares sair do mundo real É superfluo Talvez ninguém lhe ajudou O que horas? O que horas? Ah... Sim... Tentares... Tá TexasÉ Tentares... Obrigado.